Chegou a hora das Olimpíadas. A abertura oficial vai ser só na sexta-feira à noite, mas ontem à tarde nós já tivemos um jogo no estádio do Engenhão, no Rio de Janeiro. Olha só, o futebol feminino do Brasil estreou com vitória 3 a 0 sobre a China. O último jogo, o último gol foi bem no finalzinho, aos 44 minutos do segundo tempo. E eu pergunto para vocês, resultado já era esperado? Era sim, sim. O Brasil favorito contra a China, no futebol, tanto do masculino como do feminino. E já começou aquela, começou a encaminhar a seleção feminina para ganhar uma medalha de ouro, que aí fica mais fácil de eu ganhar o carro. E outro jogo que aconteceu no Mineirão foi os Estados Unidos contra a Nova Zelândia, que todo mundo esperava uma grande goleada dos Estados Unidos, que é a seleção do Prats, e ganhou só de 2 a 0. Prats, desempenho ontem da mulherada do brasileiro, futebol feminino. Olha, no passado se dizia, quando todos eram iguais, ah, tudo japonês, agora é tudo chinês, não jogam futebol e o Brasil simplesmente passeou. Não houve uma bola de perigo real contra o Brasil. Não era um bom adversário, era isso? Não, não era. Era um adversário fraco e por isso o Brasil teria ganho. Com certeza. Eu como cronista esportivo, o Brasil é favorito hoje contra a África? Não, não é. Não? Não. Não é? Por que que não? Por que que não? A África, com os seus jogadores dentro da sua terra, tem um futebol moderno, de velocidade, de qualidade, de marcação, de ocupação de espaços. Bom, aí eu não sou pitonista, mas não é molença. Eu acho que o Brasil é favorito. Sem dúvida, é favorito. E para os telespectadores que nos acompanham, acompanham, quando o Miguel falou que quer ganhar um carro é em função da aposta de ontem com o Prato. É importante refrescar. Só para o Brasil, quem não acompanhou, ele acha que o Brasil não ganha uma medalha de ouro. Eu digo que ganha dez. Se ganhar três, se ganhar três, eu ganho o carro. Já botei o carro a medalha, tá? Aliás, vocês estão falando do jogo de hoje, então é uma informação a mais. Aqui é uma foto do estádio Mané Garrincha, em Brasília, onde hoje, então, às quatro horas da tarde, estreia o Brasil no futebol masculino. Vai ser contra a África do Sul. E aí sim, agora eu vou pegar a caneta de Luiz Carlos Prats. Eu quero anotar aqui o placar. Amanhã a gente quer saber se vocês acertaram ou não. Jogo de hoje. 2 a 1 para o Brasil. Para aí. Léo Coelho. 2 a 1 para o Brasil. Para aí. Brasil e África. 2 a 1. Miguel. 3 a 1, Brasil. Talvez 3 a 0. Vou botar umzinho aí por causa. 3 a 1. Eu fico com 3 a 0. 3 a 0. 1 a 1. Bom, gente, amanhã começam realmente as Olimpíadas. A pergunta que está no ar, a dúvida, quem vai acender a pira olímpica, que é o momento mágico daquela festa toda? Mas o Pelé já foi convidado. Pelé. Só que está... Não tem ninguém confirmado. Não, mas já foi convidado, ele confirmou. O Pelé fez uma cirurgia. Ele está... Está de muleta, inclusive. É, está de muleta. Mas ele está condicionando em função de uma viagem que teria que fazer para o exterior com base num contrato que ele tem. Eu estou perguntando isso? Ele está... Ele vai anunciar hoje. Tem chance de ser o catarinense, né? Aqui, ó. Se não for o Pelé... Se não for o Pelé, tem que ser o Guga. O Guga é uma opção, claro. Se não for o Pelé, tem que ser o Guga. Que é um... Não é porque é amigo da gente aqui, é nosso aqui da terra, meu vizinho, por sinal. Mas acontece o seguinte, é que tem credibilidade. Pelé, todos os caras que fazem ele, todo mundo fica com o pé atrás. Pelé, ninguém fala nada do Pelé. Pode falar. Para você, Pratis. Guga. Guga. O surf, o Brasil, vem desenvolvendo um grande trabalho e começou com o catarinense também. Teco Padarates está muito feliz com a inclusão do surf nas Olimpíadas. Fala aí, Teco. Olá, pessoal. Tudo bem? Eu sou o Teco Padarates. E olha só, eu também estou muito feliz com essa história de... O surf está sendo confirmado como esporte olímpico. Isso significa muito para mim, porque foram anos de trabalho, desde a minha geração até essa geração atual, de construção e de esclarecimento e mostrando e tentando melhorar a imagem do surfista e sempre em busca do reconhecimento desse esporte para todas as pessoas. Bom, a confirmação do surf nas Olimpíadas consagra esse pensamento e faz a gente acreditar que tudo que fizemos não foi em vão e que a próxima geração que está chegando aí está fazendo muito bem o seu trabalho. Então, ó, medalha de ouro, prata e bronze, hein? Presta atenção. Vamos torcer, porque em Tóquio a gente vai trazer medalha para o surf. Valeu. Boa sorte, então. Muito obrigada, né? O Brasil é muito bom, hein? Muito. Tanto no skate quanto no surf, nós somos candidatos aos ouros que o Prat não quer que a gente ganhe, né? Amanhã a gente continua essa discussão, sabendo se o Brasil ganha hoje ou não, quem acertou, quem não acertou. O carro a gente vê quem ganha depois. Surpresa, vamos ver. A gente quer saber o que vocês estão pensando. A gente quer saber o que vocês estão pensando.